Olá, meninas! Meu nome é Luane Reis, eu falo da Escola Manicure, e hoje eu vou mostrar pra vocês uma preparação dos pés com unhas redondas, tá? Muitas meninas têm essa dificuldade, principalmente quando a unha tá bem curtinha. Então, eu optei fazer por um formato mais redondo, porque o quadradinho eu não ia conseguir, não ia ficar um formato bem definido, tá? Então, eu quero que vocês assistam esse vídeo até o final. Hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer a preparação desses pés. Bom, como a unha já tá sem esmalte e já tá curtinha, a gente só vai fazer o lixamento, tá? Aqui, no caso, não tem como ela ficar quadrada, porque ela já tava cortada arredondada. Então, a gente só vai tirar as quinas, ó, dando uma leve arredondada. Aqui, no caso, não tem como ela acaba. O, deixa ela me dará. próximo dedo E por último, o dedinho. Agora a gente vai passar o amolecedor de cutícula. E agora a gente vai colocar o algodão por cima. Todos os dedos. E vamos umedecer com água. Enquanto fica amolecendo, a gente vai para o próximo pé. E vamos fazer a mesma coisa. A gente vai lixar. Tirando aqui. Próximo dedo. Como a unha já está curtinha, não tem muito o que se lixar. A gente só vai definir o formato. O dedinho. O último dedo. Agora a gente vai passar o amolecedor. Espalha bem por toda a cutícula. E já colocar o algodãozinho. Vamos umedecer. Vamos umedecer. Finalizei a preparação. Uma dica para vocês agilizar o tempo. Enquanto fica amolecendo, fazer a parte de esfoliação e hidratação. Meninas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero que vocês pratiquem também esse formato. Porque tem clientes que não gostam de unhas quadradas. Então, você tem que saber lixar em redondinha, tá? Não se esqueça de dar um like no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Um beijo, meninas. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.